E aí galera, beleza? Bom, esse aqui é um vídeo resposta da Gabi, do canal Gabi disse oi e ela pediu que eu fazia um vídeo e dizer se alguém tivesse um título, né? Como aquelas pessoas, título real, assim, Alexandre Grande e tal. E eu tava falando vídeo resposta porque eu tenho um título, meus amigos me chamam de Ari, e nosso livro, né? A cavala, porque eu tenho, como pode-se dizer assim, eu faço comentários de mau gosto. Não, não são comentários de mau gosto, são comentários realistas, às vezes até realistas demais. E eles me chamam de cavala por causa disso. Às vezes eu também tenho pensamentos, assim, cavalísticos, mas não é nada, como se pode dizer, mau, assim, não é por mau. Acontece, todo mundo faz comentários assim. E se for ver, a turma inteira é cavala. Eu falei, se juntasse a minha turma, daria pra montar um estádio de piso, sei lá, alguma coisa assim, porque todo mundo da turma é cavala. Se a gente fosse, se estivesse no tempo real lá, no tempo medieval, a gente seria os cavaleiros da távola cavala, ou da távola cavalística, sei lá, alguma coisa parecida. Porque todo mundo da turma é cavalo. Não tem nenhum que se salva. Todo mundo é cavalo. Todo mundo é malvadinho. E por que você vai ser bonzinho? Não tem motivo. Tem que ser realista. Você não tem que ficar dando uma de bonzinha, tapando o sol com a peneira, quando o pessoal fala. E assim, eu fico até imaginando. Pensou, se a gente tivesse no tempo medieval, e todo mundo fosse cavalo do jeito que é, eu fico imaginando, sei lá, a gente tá lá, aí acontece alguma coisa e a gente tem que salvar a rainha. Tá? Uma suposição. Aí já tô até imaginando o que a gente falaria. Tipo, eu ia falar que ela era inútil. E Lucas, com certeza, ia falar, ai, putz, que morra aquela rainha, eu tô nem aí pra ela. Dane-se. Se vire, né, rainhas e saores são praticamente iguais, né. Se vire, se foda. E a gente ia fazer o quê? Ia ficar lá nas pásolas cavalísticas, sei lá, tomando um ronzinho, um... O que foi que seja, não sei. A gente nem ia ligar com a rainha. Sei lá, e... Provavelmente a gente ia morrer queimado. Alguma coisa assim, naquela época, algumas coisas assim, bem loucas que ele fazia. Bom, então é isso. Eu não tenho mais nada pra falar, né. E eu vou encerrar por aqui. E... É só. Esse foi o vídeo de resposta pra Gabi. Até eu lembrei agora, é... Tem até um som de MSN, né. Só que eu não vou mostrar agora, fizeram pra mim esse negócio de cavala. O dia que der, eu mostro assim, mas... Não esperem, porque vai demorar. Tchau. 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 Tchau.